Ei, aqui é a Gabi e hoje nós vamos explorar o lugar secreto que tem em Osas Springs, que precisa de habilidade 10 e mecânica. Então estamos aqui com o nosso mecânico Diego. Ele tá bem entediado, então hoje a gente vai fazer esse tour ali por aquele lugar secreto no parque de Osas Springs. Vamos lá? Chegamos aqui no parque de Osas Springs com o nosso mecânico Diego e chegou o momento, né? Vamos lá verificar esse lugar secreto. Eu nunca fui lá, então vai ser uma surpresa também pra mim. Então aqui eu vou mostrar pra vocês onde que tá localizado o lugar. Ele fica bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu vou aqui com o Diego. Então a gente tá vindo aqui, ó. Arrombar. Começamos aqui o arrombamento. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, conseguiu. Conseguiu arrombar. Vamos explorar. Então assim como em Willow Creek, na Clareza e Silvana, aparecem as questões pra gente responder. E respondendo essas questões certas, a gente consegue acessar o local secreto. Então aqui, explorando caverna. Diego e Felipe, sempre intrépido, saem para explorar a caverna. Há duas trilhas. A mais estreita das duas é um pouco apertada por causa das estalactites. Mas Diego e Felipe podem passar com um pouco de esforço. Então, seguir a trilha estreita ou seguir a trilha larga. Vamos selecionar essa. A segunda pergunta. Não é preciso se arriscar. Diego e Felipe descem pela trilha maior e conseguem ver, com a luz fraca que resta, uma trilha em zigue-zague. Que sobe vagarosamente em uma escada irregular para baixo. Então aqui, seguir em zigue-zague ou descer a escada. A gente vai descer. Terceira pergunta. Diego e Felipe descem cuidadosamente com um abismo escuro, se segurando por patamares íngremes. Após uma longa descida, uma fraca luz azulada começa a preencher o espaço abaixo, ao longe. Ele pode descer para um precipício musgoso e mal iluminado ou continuar na direção da luz azul. Então nós vamos escolher entre ir para a beirada ou continuar avançando. A gente vai escolher ir para a beirada. E pronto, essa é a última questão. Um caminho suave, coberto de musgo, leva Diego e Felipe para a frente sem esforço. Até que ele encontra a entrada de uma linda gruta. Então a gente vai até lá. Aparece, né? Viajar para a gruta esquecida. Então chegamos aqui na gruta esquecida com o nosso mecânico Diego e vamos explorar esse local juntinhos. Porque é a primeira vez que eu estou por aqui também. Então vamos ver o que a gente tem para fazer aqui. Ao contrário da clareira silvana, que é tudo muito rosinha, mais feminino e tudo mais. Esse realmente é um lugar mais sombrio, né? Então temos aqui, ó, coisa para cavar. Eu acho que aqui é para procurar rã. Aqui, ó, para cavar. Não, é planta. Tudo eu acho que é para cavar. Planta também. Planta de cebola. Procurar rã. Tem muito lugar para pescar aqui. Gente, olha o tanto de cristal. Achei muito bem feito, viu? Esse lugar aqui. Porque remete muito a minério, né? Planta. Vamos cavar. Tem uns gotejos assim, ó. Batateiro. E tem esse... Nossa, é muito bonito. O que é isso? Desconfortavelmente molhado. A chuva fria e forte pode entristecer o espírito de qualquer assim. Não, Diego, não fica triste, não. Se tá molhado, não. Gente, olha esse visual da gruta. O jeito que é. É bem bonito. Tem cristais e tudo mais. Seria muito legal se a gente pudesse tomar banho, né? Aqui dentro. Dessa água aqui, cristalina. Seria bem legal se a gente pudesse tomar banho. Igual na clareja Silvana, né? Não tem como. Vamos aqui pescar com o Diego. Ele tá desconfortavelmente. Super aquecendo. Ai, meu Deus. Morre não, meu filho. Vamos trocar de roupa. Troca de roupa logo. Pelo amor de Deus, homem. Onde você vai? Pronto. É calor, né? Aí dentro. Pronto. Pescoa. Gente, esse é o visual em primeira pessoa. Olha que lindo. É um lugar bem tranquilo. Assim como a clareira Silvana. Gostei bastante. Olha gente, o tanto de coisa que a gente pescou aqui. Que a gente encontrou nesse lugar. Então ele encontrou lambari. Encontrou perca. Alcário. Duas peças de aprimoramento. Uma rã-folha surfista. Uma rã-coração malhada. E uma cápsula. Música Música E eu vou ficando com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. O Diego tá aqui, ó, pescando seu peixe na maior paz. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir. Coloca aqui o seu comentário, a sua sugestão, o que você achou. Compartilha com quem você acha que vai gostar de ver esse tipo de vídeo. E é isso. Te vejo no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça de acompanhar aqui a gente por essa série onde a gente vai descobrindo todos os mundos do jogo The Sims. Até mais, tchau!